Meu salve Tá no YouTube, tá gente, pra quem não sabe, é no YouTube que ele faz né, aqui na Twitch não Gente, só tem dois mapas hoje Ah não, a gente caiu no jogo, não caiu não Ah não, fui eu que joguei no jogo Jogou no jogo Entendi Meu Deus, que mapa Caralho Só tem esses dois mapas Só tem esses dois Meu Deus, tá tudo bem Tá, peraí que aqui é o canto do mapa né É, a gente não pode fazer esse jogador aqui não Eu já sei qual é o mapa Eu já sei qual é o mapa Se for... Poxa, a gente jogou contra as duas melhores killers do jogo né Não pode ser qualquer killer agora Não é Spirit Portanto que não seja uma das duas, por favor É Lidio Lidio A gente vai e perde, não, se a gente perder velho É lanterna amarelinha aqui, tá Que não tiver nenhum Tá Lolo branco o canal dele, lá no YouTube Tá lá em live agora Joga bem mais que eu Joga bem mais que eu então Dá uma conferidinha lá que é pro player Não tem esse negócio de joga mais, que que é isso? Ah... Ah, que coisa absurda Aí a pessoa chega aqui e vê que eu sou merda, pronto Ó eu fazendo bullying comigo só porque eu falei bem, marque eu Ah... Bullying isso, sabia? Ah... Amigo não me irrita Lidio não pode cair pra Lidio, amigo Portela! Salve, amigo Ficou pro Lidio mais rápido que pra Nurse, Luke Salve gigantesco, cara Verdade Verdade Não, pô, eu acho mó bonita Ah, então tá bom, então tá bom, então foi o Lidio Errei Errei Luke e a gente vai lá Valeu Black Pode tá perto da caixa d'água hein Tá Dancing Fox, salve o Zantesco Errei de propósito, tá? Errei de propósito Alguém tá perto aí? Ela veio em mim, saiu de mim Souza tá perto? Tô longe, ela tá comigo aqui Tá indo, tô 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 indo, tem o seu também, então eu vou lá Luzi delícia Eu estou indo, pessoa que é surda, feita de cor do velho, ga ga Olhaaa Caiu no bait, caiu no bait Caiu no bait O que que é feio? Ih, que coisa feia Vou te arrumar um monte de apelido também Tá voltando aí Então me chama Ahhhh Fudeu Fudeu Ela não tá dando M2? Ah tá, ela tá voltando aí Tá voltando aí Vou te chamar de um monte de apelido Ai, Luquinha, ela não ia acertar o Luquinha não, qual é o meu nome, ri. João, salve, querido. É tunelador, que nem saber, filho, que nem saber quem é, Luquinha. Parada. Te bag. É... Pega. Não, deixa ele pegar, deixa ele pegar. Deixa ele pegar, deixa ele pegar. Deixa ele pegar, desce, vai acabar. Deixa. Deixa. Você tá puta. Não pode pegar, pô. Vai ficar curto aqui. Não pode pegar, pô. Vai ficar curto aqui, cara. Será que eu chego? Acho que não, né? Acho que ele só quis fazer isso só pra ganhar tempo. É, eu também faço isso, eu derrubo caso o cara esteja perto. É porque foi Dead Hard. Tá voltando, tá voltando, sai, 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 sai. Usei Dead Hard, ela ficou lá e tá aqui. A gente fala sai, sai, sai e ele pisca a lanterna, buquinha. Ai, meu Deus do céu. Que problema. Ai, Melka, sua linda. Bote de novo, bote de novo, bote de novo. Bote de novo. Bote de novo. Tá vindo em mim, tá vindo em mim, tá vindo em mim. Confia. Sinceramente. Confia no pai, confia no pai. Sinceramente. Só, esse só é um. Ui, carai. Zero absolut! Salve, gigantesco! Tá da volta. Tá B. Tá B. Tá escuro essa câmera hoje? Não sei o que vai acontecer. É, pulou. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Olha aqui, eu nunca vi sua cara. Dead. Caio. Ah tá, linda é você. Olha que eu nunca vi sua cara. Ah, mas aí, pode ser linda por dentro. Ai, graças a Deus! Graças a Deus. E ooooh! Obrigado por vir. Que merda. Que merda. Gente, vocês que viram da live do Souza, volta pra lá, hein. Como é que é isso? Saiu 20 pessoas aqui, amigo. Foi tudo pra ele. Não faz isso. Souza, onde é que ela tá, Souza? Tava comigo, saiu de mim e ela tava na frente da fábrica agora. Tá me procurando, tá me procurando. Quase todo dia, Loro. Por enquanto, tô fazendo todo dia, assim. E eu não vi, cara. Sorte que ela não me viu. Quase no partner? Ihihihihi. Oi. Vai. A live do Lolo lá no Youtube. Youtube.com.br. Lolo branco. Ele está em live agora. Pro player. Não, não. Não fala isso. Quem vier pra cheque de Miguel é God, hein. Não me deitou porque ela não me deitou porque ela não conseguiu. Ela usou o poder e vazou. Pra eu perder tempo. Ela tá em proteca. Eu vou usar essa build com o Legion, fazer vídeo com essa. Obrigado. A build da fudência. Que? Foi? Nada. Jogou desde 2016, Rime. Desde Junho mesmo. É? Da Inconfidência Mineira, amigo? Inconfidência. A fudência, amigo. Ah, da fudência. Não. Obrigado por se inscrever. O pessoal veio se inscrever aqui. Eu vi, hein. Você tá vendo as duas lives? A dele é mais atual. A minha é mais atrasada. Sussu Salles. Ah, não. Estou... Estou... Ah, não, cara. Olha essa mina, mano. Não tem 20 minutos em cada live. Valeu, Zero. Como é que ela não me acentou ali, velho? É, cheguei ao final... Amigo, cheguei aos 2.200. Olha! Oh, louco! Tá metido... Metido a besta. Morri, tá? A besta aqui tá. Morri, tá? Não, mano. Morri, morri, morri. Vou ter que gastar a check então pra não morrer. Obrigado por se inscrever, querido. Falou, check. Então morreu, então morreu. Não, gastei a check. Não quero saber. Tem, tem, tem... É... Às vezes não aparece essa notificação. Eu acho que tá com defeito. Muito legal é que as pessoas não estavam se inscrevendo. Você me notou na check. Hã? Você me notou lá dentro da check. Eu notei, eu notei, eu notei. Tô todo perdido lá. Negão da pipoca! Salve gigantesco! Negão da pipoca! E esse é só luzinha. Tem uma palestra pra sucer. Vou voltar pra check agora, filho. Não vai, não! Nossa! Sai! Montei pra caderno e falei pra ela me pegar. CH! Viu? Mas eu tô metido com aquela, viu? No! Not today, madudarina! Not today! Not today! Tá até travando o meu game agora, velho. Ih, caralho. É, fudeu. Não. Meu Deus. Not today. Vai, só fazer um gerador aí? Aham. Falta um pouquinho. Tá, só vou ganhar umas pontinha aqui então. É, não. É, não. Lolo branco. L-O-L-O espaço branco. L-O-L-O espaço branco. É só Lolo branco. Tudo junto, espaço branco. Lolo branco. Não tem espaço, gente. Tudo junto, Lolo branco. Eu vou falar também, sou os Espaço Sul. Pode falar. Caralho. Ah, que coisa. É eu, hein. Ah. Eu sempre acho que tem espaço, amigo. Eu não tenho culpa. B. Salve, Lorenzo. Tô do Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Leandro, obrigado por receber, querido. Gente, um monte de gente se inscreveu aqui. Salve esse jogolino. Volta a jogar. Vamos jogar. Nossa. O quê? Tava cego. É. Ficou de afronta. Quero ver então. Paz. É. Salve o card. Salve o card. Salve o card. Salve o card. Você não gravou isso. Gravei. Tá tudo gravado e tá todo mundo rindo. Vai todo mundo pro base. Passar a fome jogando, vai nada. Me pega de frente, Souza. Ah, nossa. Nunca esperei que ela fosse tão inútil assim, velho. Nossa. O louro tá aqui. Eu vou, eu vou... Putz. Espera aí. Eu vou terminar essa merda aqui. Termina não. Ué, mas não é melhor? Porque tem adrenalina, não tem? Tem. Então desce essa merda. Desce. Entendi que ela achou. Não viu? Eita. Alguém clipa. Que porra foi essa? Caralho, aqui também. Porra, Lolo. Tem que ser uma coisa bizarra aqui. O que, amigo? Save. Eu não terminei o gerador, mas terminou o gerador. Eu terminei, amigo. Caralho, mas eu escolhi o gerador. Torre, 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 torre. Eu terminei, amigo. Amigo, vai ter que descer com tudo. Porque o Luquinhas pode morrer. Qual que é o Lucas? O Lucas é o da primeira. O primeiro, o primeiro. É o primeiro, o primeiro. Vem, vem, vem. Tá, deu tempo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ela provavelmente vai querer arpar o Luquinha. Vai, vai. Ó. Deixa que eu vou na frente. Yes! Yes! Pula! Caralho, eu consegui o Luquinha. Bora pra caralho. Boa! Arrevoca, abre o portão. Agora eu sou a vítima, agora eu sou a vítima. Não, não sou não. Me rila. Me emenda. Ela foi atrás do Lolo, mano. Foi atrás do Lolo. Que porra tá acontecendo, velho. Não tem mais nada. Onde é que tem portão nessa merda, hein? Lá. Pifu! David é best, olha. Meu Deus. Mas vamos pro canal Souza. Mais um. Ela me bateu normal, gente. Ela não me bateu com poder, não. Eu trouxe ela pra mim, Luquinha. Eu fiquei parado aqui, nem... Acho que eu tirei aqui. Estendi a live? Aí eu morro se eu estendi a live. Vai estender a live, sim. Você quer um pouquinho da pipoquinha? Eu já tenho. Vai fazer uma hora a mais hoje, não quero saber. Eu já tenho uma hora a mais, então tá. É. A gente faz uma hora a mais. Pronto. Vocês podem fazer eu, Lucas e Night? Pode ser. Podem, tá bom. Então bora, então bora. Tá aberto aqui, tá? Pode sair. Atrás da fábrica? Atrás da fábrica? É. Fui na live do Lolo. Segui lá, mas meu coração é seu, Souza. Ont. Eu não sei... Eu só não sei se eu aguento esse ritmo até o final. Eu acho que eu vou cansar hoje. Já tá cansado, já. Já tá respirando aí. Eu não tava respirando, amigo. Deu tudo de mim em duas horas. O hatch tá aqui, é. Vai pra trás da fábrica. Abra o portão. Ih, nem tava abrindo o portão. Tava me rilando. Só pediu pra fazer os triciclos. Vou fazer, mano. Não é esse portão aqui, cara. O Lolo disse que era atrás da fábrica, meu Deus do céu. É aqui! Vem pra cá! É aqui do lado! Tá do lado! É só se for do outro lado, né, querido? É do outro lado, então vem. Ah, tá. Então eu tô indo, tô indo. O Solzinho levou ela... Levou pra ela? Levou. Não, levou não. Lolo, abre o portão e vem. Dá um bloco. Anda, anda, anda. Você nem de bloco, velho. Ela é mó lentona. Não, ela vai me bater. Aí você abre. Amiga, ela não vai lhe bater. É só prender na árvore aí, velho. Por que não prender ela na árvore? Vai morrer o Knight agora, certeza. Não pode. Ficou puta com ele. Ai, sai! Parece que eu faço merda. Sai, Solzor, sai, Solzor, sai. Toma aí. O Lucas tá na net. Então vamo, vamo, Portela. Vamo até a Azul. Mas aí eu vou ter que pegar água lá. Eu não aguento fazer as três horas de live. Eu vou ter que tá prendendo. Ficou velho. Ficou minha, mano. Segurei bastante. Fudeu, o teclado desligou. O teclado desligou. Souza! Não faz esse negócio de teclado desligar que é... Ele me... Eu não sei porque ainda acredito nele, cara. Ele me traumatiza com isso, cara. Ah, ele deve ficar com essa risadinha aí. Pois é, Fanny. Ai, caralho. Mais uma pro canal. Ops. Eu nunca vi tanto KKK na minha vida, velho. Pois é. Ih, McMillan ganhando. O cara joga com o Souza só tem Memento, Camper e... e... addon app. É, é. Horrível, né, cara. O chila é o addon app. App. Pronto, Norsi. Perdemos. É, é. Apareceu do nada, né? Então. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver agora se é o Omega Blink. O Omega Blink com... Moleque, é o Omega Blink. É o Omega Blink com o Monitor Abuse. Pudeu. Já era. Perdemos, perdemos. Não precisa. Perdemos, já era. Ela tem que ser ruim. Morri, 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 morri. É nóis, Loro. Tamo junto, velho. Claro que perdemos, velho. Meu Deus. Só que ela tá sem arruinar, então é só ruxar. Vai, ruxa. Cada um gerador. Não faz gerador junto. Tá, cada um gerador. Faz aqui, ó. Faz no meio. Esse mapa aqui é bom pra gente fazer gerador um longe do outro. Caralho, velho. Muito obrigado pelo Fala, Daniel, Dead Lord, Angela. Muito obrigado, gente. Seus lindos. Se você ganhar, eu te dou sub. Pronto, fodeu. Falta um sub pro meu próximo emote, velho. Falta um sub, gente. Não deixa eu morrer, não. Mas o senhor tem barbecue, não? Não tem, não? Não tem barbecue? GG, ganhamos. Salva lá? Quem salva? Não dá pra salvar, não, velho. Puta, merda. Puta, ela tá rotando. Caralho, cara. Por que essa vil... Essa vil... Essa vil... Loucoba, vai lá pro meio e fazer o gerador lá. Que eu vou fazer aqui, esse aqui. Nossa, mas ela é... Puta, que o Fafio, né? Ela tentou fazer um predito que tá ali com ele, velho. Ah, não, você não tá... Ah, não. Eu não vou nem falar nada. Saiu de mim, hein. Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Ah, não. Morreu de novo. Morreu de novo. Vai, my flashlight. Ah, não, velho. Eu não sabia que ela tinha me visto, não. Não, velho. Não, velho. Puta, não. Tá vendo, meu? Não perde seu tempo. Não perde seu tempo se rilando. Não, mas eu achei que ela tava com você, amigo. Eu tava. O lote viu no Barbie, né? No Barbie, não. No Barbie, não. No nurse escola. Não, já não escola. Tá comigo, agora. Poxa, eu tô no chão aqui, sozinho. Ai que pena amigo Bah, que merda Não dá pra levantar não Poxa vida Amigo, coloca o bracinho, faz força nos braços Levanta Nota o dele, vai, vai Ele tá comigo, vai Boa sozinha Aí sim, fez um jam Vai 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 vai, tá comigo ainda Como está sua bela noite? Tá tranquilo, Shadow, e você? Flavinho? Nexada Flavinho em mim, não Vazou de mim Nossa senhora Se blinkar e não pegou não sei como Ela te perdeu, Lucas Not today Na, not today Not today Meu pai amado Ela não sabe usar um mega blink não Sabe não, ela vai longe demais Sem querer Beijo sua linda, muito boa noite Ah pode querer Isso ai me pegaria, isso ai me pegaria Isso ai me pegaria Vamo lá, isso ai me pegaria todo mundo Tô falando, muito bem serviço no youtube Acho que merece muito isso, os serviços são muito bem feitos Parabéns pelo trabalho, é nóis Juan, tamo juntar seu lindo Ai caralho, ela não desce Yes Não, já acabou faz tempo dessa Eu tô, eu não tô curado não Ela tá em pelatofobia Eu tô quase no gerador, é machucado mesmo Também Tem, tem barbe kills, não tem não, tem não Tem ninguém Ela viu meu rastro aqui, eu vou meter o path Ela já já vai me ver É muita treta, muita treta Eu queria muito viver Relax Vou dar de cara com ela, não vou Tem que salvar ela lá Meu Deus, ela tem certeza que ela me viu vendo Vocês tão perto? Eu tô, eu tô, ela tá comigo Nós tá aqui, nós tá aqui, nós tá aqui Ela tá vindo em mim, vai 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 vai, eu vou ficar com ela Salva, salva, salva Vai se curar lá no outro lado do mapa, Luquian O outro lado do mapa, pra lá, ó, pra lá Tá comigo, tá comigo, vai lá, vai lá Ela tá, ela tá desse lado aqui, Luquian Me cura, me cura, por favor, me cura Ele vai ver se acha uma coisinha ali, uma maletinha Deixa eu ver se acha uma maletinha Vazou, vazou, voltou aí, não cura, não cura Pera aí Pera aí, pera aí, Lolo Ela tá procurando o Souza Deixa eu fazer um negócio aqui no armário rapidinho Pera aí Tá em cima do Rei Leão Pronto, pode curar, vem aqui Nossa Não tava vendo ela, velho Tem, o Lolo tá pra cá, vem Eu quase cavalo É, agora eu vou cair aqui, não tem muito o que eu fazer não Tem sim Você tem sua habilidade aí 360, vai Nossa, não tinha como não Aqui não tinha nada pra eu fugir, sei lá Não tinha nada Eu fiz dois gens sozinho Os cara tão spamando Noto D toda vez que eu fujo do hit dela Noto D, noto D, noto D Vagabunda Errou Isso Lolo vem aqui, vai, me salva Tem dois giradores quase acabando Isso, você vai num deles eu vou no outro Como que isso me pegou, minha filha Tudei, tudei Acho que ela tá lagando Tá lagando ela Amigo, me salva logo, lenta Ela me perdeu, mano Ah, fudeu, velho Tá Lolo, vai pra um que eu vou pra outro Fala um, fala um que tá quase pronto Aí no meio, aí no meio tá quase gabando Ah, aquele que eu tava fazendo, pode crer E tem um lá embaixo que o knight tá lá Morri Não, morreu não, relax Manda pelo Google Drive, ô João Tá aqui o Fafil Ó dois lanterninha Tem dois, eu tô com a lanterna também Tá aqui Vou fazer o gerador aqui então, safe Eu chamei a atenção dela Eu chamei a atenção dela E aê, e aê Joãozinho, de boa mano Finalmente eu aí, ó Me achou Nossa, prendei em todo o que é canto possível Puta que pariu Ela não saiu do lugar, Souza Eu saiu do lugar, cara Ficou preso na parede Ai lenda Não dá não, não dá pra ela ganhar não Ó, tá vindo aqui? Espero que não, mas acho que tá Ficou aí, senhora Não, deve estar com alguém Ela tá com alguém, ela Tá comigo, tá comigo Tá comigo não Barb, que o entilho Meu Deus Do nada, é isso? É o que o cara falou aqui Ai meu Deus Meu Deus Eu te amo Só milagre, só milagre agora pra ela ganhar Só milagre Souza, vai pegar de frente pra tu Vem, 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 vem Ah, não tô com lanterna não Preciso de trazer lanterna Eu ia trazer, só que aí eu tirei o ready E mesmo assim começou, velho Começou sem mil ready Você tivesse pedido antes Ah, mas eu não sabia que você tava com lanterna Salve, salve killer Amigo, eu tava contando que você tivesse fazendo esse gerador do meio Cuidada aí Souza, que ela tá aí na ela A nós tava lá, pô Caralho, eu vou morrer Eu tava lá, só que ela me achou Aí eu vou tirar ela do Luquinhas pro Luquinhas não morrer Pode me salvar sozinho Tá, vamo lá Pega, 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 corre, corre, corre Ah, caralho Ah, eu vou me matar esse par Voltou não, voltou não, voltou não Voltou não, voltou não Não voltou? Então vai lá pro meio Ok, vem cá então Knight Vamo fazer isso aqui Tô indo Brota, 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 brota Vou te dar o brota Odei aqui e ela me perdeu Ups, errei o Great, mano Boa, 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 boa Ela vem por aqui? Nossa, por aí, nossa, por aí Eu vou ficar aqui, foda-se Ela deve tá me ouvindo Ela deve tá ouvindo vocês de primeiro É, tá me ouvindo, ela deve tá com o Strider Partida boa, hein, partida boa Tá comigo, vai, vai Se liga, o coração bateu, eu tenho que largar Agora eu vou me rilar pra mim É, mas eu não sei se é bom me rilar Alguém faz algum gerador Alguém faz algum gerador que não seja esse aqui É, no meio, no meio Vai lá, Lucas, vai lá Fala que eu termino Fica merda Vamo lá no meio, vai não, vai no gerador Sai daqui, sai daqui Eu tenho no gerador Tá comigo, tá comigo Pega essa filha da puta Pega essa filha da puta Tô jogando ela aqui Tô quase terminando Nossa Nó, tudei mesmo Haha, corre o caralho Nossa, isso foi foda Isso foi tóxico demais, velho Não foi nem combinado Alguém clipe Isso foi muito sensacional Morri Puta caralho É o Louquinha Ia dar certinho o stun, velho Ia ser muito lindo Deixa eu salvar a lanterna Abre o portão, portão, portão Eu vou abrir o portão Travou o game, travou o game Tô abrindo o portão da caixa d'água Eu tô abrindo o portão aqui perto da cheque Tô lá da cheque Já tá rank 4, 5 Pissu Tô iniciado hein garoto Tô inferno Caixa d'água aberto Cadê ele? Cadê ele? Não, não bate Tô, eu tô aqui no portão lá perto da cheque viu Calma Calma ele vai Acabou a lanterna Abre essa porra Tem que ir na frente de alguém Eu não tô ouvindo É caixa d'água Vou pro lado Tinha que ter aberto essa aqui da caixa d'água, velho Por que que não tava aberto? O Lolo não tava aí não Pra mim o Lolo tava aí Tá atrás de mim Ah mano mano Beleza Então vamos Não, eu tava aí Mais uma pro canal Ah não véi Olha Se tivesse conseguido ser galo ali Só que acabou a lanterna véi Vai, fica todo mundo rilado aí tranquilo véi Pra ninguém cair mais Ela vai colocar longe ó Então vamos fazer o seguinte Um, dois, 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 dois Eu tenho um DS pô É só me salvar antes de tomar risco Puta que pariu o struggle não véi Nossa vou ter que ficar apertando o G agora Não botando mal Vai Aperta o G que eu vou aí Me achou Noto dei Noto dei Noto dei Não tenho, não tenho BT hein DS tem né Tem o DS Só não morrer, só não morrer Tata aberta a porta ali Tinha que ter aberto já véi Tata não vai te pegar Vai direto Direto Abre a porta, abre tudo Toda a porta agora Pode abrir Pode abrir? Não Não Tô indo pra longe da porta Pode 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 Agora abre vai Tô bem Souza vem logo Calma querido Bora nice Vem nice Vem nice Vai que eu caio Vai que eu caio Eu caio eu caio Você morre Caralho, o que que é isso, cara? Quantas partidas? Meu Deus. Eu vou muito salvar essa live. Caralho. O Souza vai postar live inteira. Vai fazer um filme, tá ligado? Vai fazer um longa-metragem. Que porra foi essa? Meg Tch and S, sim. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram partidas registradas de live, como vocês puderam ver. É bem divertido. Tem muitas coisas legais lá na live. Cara, é muito divertido. Então eu decidi trazer um pouquinho pra vocês disso, tá bom? Me diz como é que vocês querem que eu traga mais partidas de live e tal. Porque realmente é bem divertido, fechou? Então é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixe um comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí